Música Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2019 A nossa Master Liga aqui no Real Vai lá do Lee, vai lá do Lee, vai lá do Lee Mano, conforme você quiser falar, você fala Já vi gente falando que é vai lá do Lee Já vi gente falando que é vai, vai lo do Lee Mano, é várias pronúncias aí, tá ligado? Mas pelo que eu assisto, eu assisto campeonato espanhol na ESPN Os caras falam, vai lá do Lee Então, é o jeito que eu pronuncio aqui Se tiver errado, vai reclamar com eles lá, fechou? Tamo junto rapaziada, bora pra esse episódio aqui então Chave, essa série tá bacana demais, tá muito bacana Mano, sem dúvida, até hoje é a Master Liga que eu mais curti gravar até agora Eu já fiz Master Liga com Corinthians Já fiz Master Liga com Santos Com quem? Com Atlético Paranaense Com Real Madrid A do Real Madrid eu acho que foi a mais da hora de todas até hoje E essa aqui, mano, eu acho que tem potencial pra ser a melhor que Real Madrid Eu acho que essa aqui tem potencial pra ser a melhor Master Liga que eu já fiz na vida E mano, esse comecinho tá muito da hora Chegamos hoje aqui no décimo episódio E só vamos rapaziada Um time pequeno, começamos a temporada melhor do que todo mundo esperava Agora estamos caindo bastante, o time tá só perdendo Tomando taca de time grande Fazer o que? Faz parte, né mano? Nosso time é pequeno Mas a gente tá em busca de melhoras Bom, vamos lá então Temos alguns jogadores aqui que aqueles olheiros trouxeram pra gente, né rapaziada Temos aqui um zagueiro 75 de overall argentino, 22 anos Mano, muito bom O nome dele é Comar Então vamos dar uma... Mano, vamos colocar Ele já tá na lista Aqui ó Colocar na lista dos jogadores, moleque Vamos colocar porque eu gostei dele, viu? Gostei dele Joga no time da Argentina É isso mesmo Tadres Córdoba Não sei de onde que é esse time Mas enfim, ah não, ele joga na segunda divisão da... Da onde que é esse carinha aqui, mano? Não sei de onde que é Enfim Tá aqui, 22 anos, 82 quilos, 1,90 Um bom zagueiro aqui Tem potencial Então eu já vou colocar ele na lista de transferências Deixa eu ver o que mais que ele trouxe pra mim Ele trouxe esse tal desse hurtado peruano Não, não me interessa Temos esse Arthur, também não me interessa Temos esse Yogi, não sei o que, também não Temos esse... Não, nem, nem Só o zagueirinho ali, o primeiro Que me chamou a atenção Bom, como vocês sabem A gente já contratou o Vinícius Júnior, né? Ele já vai vir pro time Assim que abrir a janela de transferências Mas antes, a gente tem aqui o calendário pra tá fazendo, ó Temos o jogo contra o Espanhol de Barcelona Pra quem não sabe, o Espanhol é da mesma... É da mesma região de Barcelona Os dois são ali... É... rivais, né, mano? E agora a gente perdeu no episódio passado pro Barça Hoje, tá na hora de voltar a vencer 15ª rodada A gente tava lá em cima na tabela Já caímos pra 7ª 8ª colocado Deixa eu dar uma ideia de 8ª 8ª colocado Então tá na hora de voltar a vencer Vamos lá montar o time Mano, desculpa a minha voz aí O começo meio engasgado É porque eu tô... Eu tô meio gripado aqui Eu acho que é gripe que vai me dar Minha garganta tá um pouco fechando E tá bem ruim de... De tá gravando Mas... Pra não deixar vocês sem vídeo Eu tô gravando aqui, beleza? Tá... Tamo... Tamo combinado? Então bora Rapaziada, é o seguinte, mano Antes de começar Deixa eu dar uma ideia rápido Deixa eu montar o time Depois não é conversa Calma aí, ó Vamos lá É... Hoje eu vou dar a chance pra aquele lateral Que tá todo mundo pedindo pra mim Colocar ele como titular O Boscagli Vamos dar uma chance pra esse moleque Que eu contratei, ó Ele tem, ó Que ele é 21 anos apenas E tem potencial legal Pra ser lateral Esquerdo Titular do nosso time Vamos ver Vamos colocar ele ali E espero dar essa... Essa rodagem pra ele Colocar aqui também O nosso querido Que é titular aqui, né O Lucas Piazão Fechou, moleque Ah, não, mano Temos duas baixas no elenco, ó O Seseong não tá bem fisicamente E nem o Kotan O Kotan eu substituo Dá pra colocar um aqui Quem dá pra colocar esse Ruben? Ah, o Karaz É... Que inclusive Quase negocie ele Quase vendi ele no episódio passado Vamos colocar ele E vamos no lugar do Seseong Eu vou deixar Seseong, joga aí Depois... Não O que que eu faço, rapaziada? Eu tiro o Seseong, mano Coloco o Nau Eu acho que é melhor, né Ele não tá bem pra jogar Deixa quieto, né Também não tá fazendo Tanta diferença assim Não tá jogando tão Igual mais tava, né Então... É... Vamos colocar o Nau aqui Como o segundo atacante O Torres joga a cama Ah, não O Torres acho que fica melhor Do segundo atacante Ah, vai dar na mesma ali Fica o Nau mesmo Do segundo atacante Moleque novo Corre mais Bora pro jogo Na casa do espanhol E vamos trocar uma ideia Rapidão aqui Que eu preciso falar com vocês Bom, moleque Aí é o seguinte, velho É... Eu baixei um patch novo Pro PS4 aqui Que ele tem Primeira e segunda divisão Do Campeonato Brasileiro, mano Muito da hora Eu ainda não testei Eu vi vídeos ali E, cara Eu baixei esse patch aí Que tem primeira e segunda divisão Do Campeonato Brasileiro E eu tava muito afim De fazer uma Master Liga No Brasil Eu não terminei aquela Com o Corinthians Porque a molecada Não tava curtindo Então eu não termino nada Que a molecada Não esteja curtindo Mas... Eu tava pensando, mano De eu começar Uma nova Master Liga No Brasil Só que... Atenção Não seria neste canal Por que não, Nandão? Porque, mano Neste canal aqui Ia fazer confusão Eu quero só postar Só arrumar uma estrelata E Master Liga Neste canal E eu vou tá abrindo Já tem um outro canal Lá que eu pedi Pra galera já se inscrever E, mano É o seguinte Eu tô abrindo um novo canal O primeiro link Da descrição É esse canal Então eu peço Pra você clicar lá agora Aqui embaixo do vídeo Clica nesse primeiro link E, mano Eu vou tá fazendo Uma Master Liga Da Série B Do Campeonato Brasileiro Pegando um time Na Série B Do Campeonato Brasileirão E tentando subir Pra Série A, rapaziada Deixa eu ver Pra trás Pra frente Pra frente Aí E tentando subir Pra primeira divisão Do Campeonato Brasileiro Pode ser um Fortaleza Eu tava pensando Em começar com o Fortaleza Que é um time Muito legal da Série B Enfim Eu tô pensando Em começar A nova Master Liga No Campeonato Brasileiro, né Essa aqui Vai continuar normal Neste canal Eu não quero misturar Esse canal Com o outro E lá no outro canal, mano Eu vou tá postando Outras séries De outros jogos Vai verde Vai boa, moleque Com a bola dominada Olha o toque no Torres Bate pro gol Torres bateu Pra defesa Do Roberto Jiménez Ah, ó a série do maluco, mano Então, como eu tava falando Com vocês Eu tô pensando Em colocar Essa série De Master Liga Do Campeonato Brasileiro Série B Lá no meu segundo canal Então, primeiro No link de inscrição Clica aí Acessa lá Eu vou tá postando Fortnite Tô com Tô querendo Mano, tô jogando Forza Horizon 4, mano Tá muito da hora Tô querendo fazer série lá também Quem sabe, sei lá Um Call of Duty Que é uma legada Curte e vem live Quem sabe lá também Eu posso tá postando Porque lá é um canal Que eu não tenho compromisso Com nada Eu só vou postar O que eu jogo O que eu curto E não vou ficar pensando Em visualização Em like Em nada Porque lá Vai ser um lugar Só pra me postar Jogos diferentes E essa Master Liga De Campeonato Brasileiro Que eu vou fazer Bem de boa Bem de leve Então, mano Clica no meu link Se inscreve lá E é nóis, meu parça Bora pro restante Da peleja aqui Que eu não consegui fazer nada ainda Vamos embora Mano, o Léo Santos Acabou de tirar uma bola aqui Deu um jeito Na nossa zaga Pro jogo de hoje Tá legal, tá bacana Tô sentindo mais firmeza dele Não que o Lianco Não vá servir Mais pra frente No futuro Mas no momento O Léo Santos Tá bem melhor que ele Na nossa zaga E vem lançamento É o lateral esquerdo Precisa de confiança ainda Vem bola Vem bola pra cima Ah, moleque Nosso zagueirão monstro O que ele é Promessa do futebol espanhol Aqui por enquanto Futebol francês também Que ele é da França Mas enfim Tá lá Fim de primeiro tempo Um 0x0 muito ruim Não gostei muito Do primeiro tempo do time Mas o que me surpreendeu muito Foi o Léo Santos Tá jogando bem E também gostei do Nau Como um segundo atacante Caindo pro lado esquerdo do campo Tô curtindo Tô curtindo Tô gostando dessas mudanças Eu ia até mexer Mas não sei se eu mexo Eu tava querendo testar Esse Vlopes Mas eu vou deixar pra depois Bora pro segundo tempo E mano O CC1 faz muita falta No time, cara Querendo ou não Eu achava que sentia Ele não ia fazer tanta falta Mas ele tá fazendo Uma faltinha boa Bora pro segundo tempo E vamos ver O que que nós faz Aqui contra o espanhol Porque nós precisa voltar A vencer, leque Ó o Torres Boa Verde Olha esse passe Vamos moleque Passe perfeito Na defesa do goleiro Ô Torres Antigamente Você não perderia um gol desse não Segunda chance Torres Vamos Bateu Duas chances Torres Duas chances pro Torres Mano Torres não pode perder Um gol desse Cara É rapaziada A gente tem que entender Que o Torres Tá em final de carreira Ele veio aqui Pra encerrar a carreira Então Mas isso aí Eu não esperava Que ele ia perder Esses dois gols Mas como eu tava querendo Testar aquele Ivi Lopes Inclusive já até fez gol Na temporada Então a hora é essa Vou tirar o Torres E vou colocar o Ivi Lopes Aqui E vamos tá testando Como ele se comporta No lugar do Torres Porque o Torres Depois dessas duas Bolas perdidas Ele fez um golaço Se você não assistiu O episódio passado Assiste que o Torres Fez um golaço Contra o Barça Mas Hoje Tá devendo Então a gente precisa Substituir aqui Bora, bora, bora Que molecada Tá só no início Tá parada Vixi Ó os cara passou Levou o zagueiro ali Boa Defesaça do goleiro O goleiro que tá sendo Muito criticado Nos últimos jogos Aí molecada Tá pedindo pra me colocar O Kaique França Como titular ali Mas o goleirão Rendeu agora E essa bola Pra correria Pra correria Invadiu Chegou cruzamento O Muquiele Afastou mal De novo o Muquiele Rapaz, mano Que pressão do Espanhol Que pressão do Espanhol Ih, esse bolão Pro contra-ataque Tá coçando minha testa Vamos, Nau Vamos, Nau Boa Bom corte Chega alguém, moleque Ajuda ele na marcação Na marcação ou no ataque Boa bola Verde De fora bateu Eu fiz Eu já fiz Acho que uns 2, 3 gols Com o verde assim De fora da área No chutaço E esse foi quase Jogada boa com o Nau Ali, ó Burou a jogada com o Nau Toque no Yves Lopes E aí o verde Né Que é um dos nossos Craques no ataque Acabou Não conseguindo fazer Ih, rapaz Tá tomando amarelo Ali, quem que é? O Javi Moiano Lateral direito? É, não sei porquê Vamos ver Ah, tá Foi no lance do ataque Dos caras Enfim Aí o problema é do maluco Que levou a porrada Deu um tonel E aí Bora pro restante Da peleja Aqui Ixi, essa bola na frente O Espanhol invadiu Minha área Chegou Dominou Nossa, que toque bonito Moleque Chegou Olha isso Olha que jogada Nossa 1x0 pros caras No finzinho do jogo E as derrotas Sequência de derrotas São 7 rodadas Sem conseguir vencer Aqui o Real vai lá do Lee E começa a preocupar A torcida, né A torcida que Começou a temporada sonhando Com uma vaga na Champions Uma vaga na Europa League Da vida Hoje Começa a ficar triste Porque já são 7 rodadas Sem nenhuma vitória Moleque 7 jogos Sem nenhuma vitória E tá certo Que o nosso time Ia pra brigar Pra não cair Mas, mano Uma sequência dessa aí É pra derrubar qualquer time, mano Então a gente não pode continuar nisso Mesmo assim a gente continua com 22 pontos Vamos ver na zona de rebaixamento O Eibar tem 11 Ou seja Mais 11 pontos ali E aí eles alcançam a gente Mesmo assim a gente tá bem longe Da zona de rebaixamento, né Eu acho que mais uns Sei lá Mais umas 4 vitórias A gente garante a nossa Se manter na primeira divisão, né E aí pode começar a pensar Na próxima temporada Mas Ainda faltam esses 12 pontos aí Então vamos embora atrás Ó Eu recebi proposta pra ser Treinador do Rennes Lá da França Legal, legal Mais uma proposta Mano, já recebi uma proposta Do Vila Real E agora recebi essa do Rennes ali Da França Mas como vocês estão ligados O nosso Mano, o nosso Nosso projeto aqui É muito massa No Vila Real Então Eu não vou abandonar No momento Bom Vamos lá A gente precisa voltar A fazer gol Torres Vai pro Ah, o Nau ali Não tá bem, mano O Nau não tá bem Mas aí a gente tem Ivi Lopes Vai o Ivi Lopes ali então Pro ataque hoje Primeira vez como titular do time Deixa o Nau fora O Nau tá com flechinha pra baixo Torres também Eu não vou colocar os caras Que tá com flechinha Muito mal não E vamos voltar aqui Com o Lucas Piazon O Ceciungo tá de volta Graças a Deus Que o Ceciungo tá devendo Né, mano É E aqui o nosso goleiro Jordi não tá legal Só que o Kaique França Também não Mas Hoje eu vou promover A estreia de Kaique França No gol O novo titular Da nossa meta E aí o lateral direito Ali o Javi Moiano Não tá legal Vai o Antonito Ali mesmo Pra Antonito já é um cara experiente Né, mano Já rodou bastante Futebol espanhol Então Não vamos ter problemas Ali Eu creio Não vai Entregar muito Mas é isso Bora, bora, bora Pra essa parte daqui Que a gente precisa voltar A vencer, né Bom, aí vocês estão vendo O Kaique França O ex-Corinthias Tá lá com uma jovem promessa Vocês pediram pra mim contratar Eu nem lembrava dele A molecada falou Vai lá e tenta contratar O Kaique França Que eu acho que É um moleque que tem potencial E tá aqui Vamos ver, rapaziada Vamos ver como é que ele se comporta Tá ali ele com o número 13 E a numeração, né A molecada tá me cobrando Mas eu já avisei Todos os episódios eu aviso Que eu vou tá colocando A numeração certa A hora que abrir a janela E o meu lateral esquerdo, mano Mais uma vez Eu falo com vocês Aquele moleque que eu contratei É um bom lateral Mas no momento O titular é o Nacho O Nacho tem mais experiência É, cara Tá jogando melhor Tá marcando melhor No jogo passado Eu sofri um pouquinho Aquele lateral esquerdo nosso Que é um moleque ainda Tem muito pra evoluir Então, mano Calma A hora dele vai chegar Esse Nacho aqui Que tá aqui, ó Nacho Martínez É um bom lateral esquerdo Vem jogando muito bem E titular absoluto do time E titular absoluto do time Não vou manter o outro Que não tava Não conseguiu ir bem Eu coloquei o outro Pra jogar três vezes até agora E ele não foi legal É um moleque, né Tem que Tem que Que evoluir muito ainda Potencialmente Tem potencial pra evoluir muito E é pro futuro, rapaziada Tem apenas 21 anos Então é pro futuro Então no momento O Nacho é titular do time Vamos rodando bola Toca Boa Jogada Eve Olha essa bola Era a tentativa Da primeiro lance Mano, a gente é obrigado A ganhar do Levante, velho Pelo amor de Deus Nosso time tem que ser melhor Que o Levante, né Vamos lá Uma vitória urgente Urgente pra poder embalar de novo Boa tabela Renoso Boa bola No verde Tabelinha Renoso Tabelou Com o verde Chegou Dominou Trouxe pra canhota Bateu Desviou no meio do caminho Vamos, Renoso Vamos, rapaz Ô, desgrama Ô, rapaziada Chute do verde pro gol Fez a defesa ali, hein Ó, boa Lança Lança lá na ponta Que tem o verde Isso E, ah O toque não foi legal Bom Chegamos a primeira vez aqui 27 minutos Estamos melhor que o Levante No jogo, viu Boa, Nacho Boa antecipação O Santos deu uma arrumada Na zaga, hein, rapaziada Deu uma organizada Na zaga legal ali Vamos Virou o verde Bom passe Pro Renoso Tentei ali Simulei Tentei um cruzamento Ganhou escanteio Pro finzinho do primeiro tempo Ali Estamos em busca, moleque Estamos em busca do gol Perdido aqui Renoso Levantamento Ah, Ceceion Vira do outro lado Antonito Boa Pro Nacho Dominou Bateu Pra defesa do goleiro Bateu com a direita Não entendi muito bem No lateral esquerdo, né, mano Dominou ali Era pra ter vindo com a esquerda Já chapando, moleque Mas, beleza Primeiro tempo Zero a zero Não tomamos gol Mas também não fazemos gol Então Esse Bilopes também não rendeu Não foi legal Aí eu vou voltar com o Fernando Torres Porque ele é um do centroavante Não, tem esse cópia aqui Pra gente testar, né, mano Vamos testar esse cópia aqui Fazer o quê? Não temos muita perder, não Fernando Torres jogou Não fez gol Na verdade ele até fez Contra o Barcelona, né Mas colocamos o Nau O Nau também não fez Vamos testar esse cópia Aí ver se ele rende alguma coisa Porque pode ser que tenha um potencial, né, mano Vamos ver, vamos ver Ele é o pior atacante de ser no time Vou dar chance pra ele Imagina ele entra e faz o gol Da vitória Aí não é mais o pior Ih, vem levantamento Será? Será? Levantou Levantou Leo Santos brigou junto com o atacante dos caras ali E evitou o gol, leque Evitamos o gol ali com o Leo Santos de cabelo É, o Leo Santos é mais alto que o Lianco, né Então ajuda melhor na bola aérea Meu Deus do céu, gente Que pressão, molecada Não começou legal esse segundo tempo não, hein Chantamento Meu Deus Cara do céu Quase gol dos homens, hein Quase gol dos homens A bola quicou dentro da nossa área, mano Não pode deixar a bola dessa quicada dentro da área, não E o malucão ali Ainda bem que os caras ali é ruim, mano Vamos lá Tentar ligar direto no atacante ali Não passou Boa, Piazon Mano, o Kaique Farnas pelo menos chuta mais longe que o goleiro titular Vai, CC1 Quase tomei Quase desarmei Não consegui Vai Calma Vamos na marcação, gente Não sai outra marcação, não Aí ela só chuta Ah, meu Deus, cara Rede Gol do Levante Boa, Tengue Rapaziada Eles fazem gol, mano Nosso time não faz, mano Caramba, velho Aí, rapaziada 1x0 pro Levante Mais um gol no segundo tempo No segundo tempo Cara, a gente toma muito gol no finalzinho do jogo, velho Sempre no final do jogo a gente toma gol Eu não sei se é preparo físico Chega uma hora, os caras estão cansados E ali a falha do lateral direito, né O Antonito que é reserva Faltou o lateral direito titular ali hoje E aí o Antonito não conseguiu fazer o corte Era dele ali Ele dormiu ali, mano Dormiu pra caramba Gol do Levante 1x0 E mais uma derrota encaminhada, hein Ainda faltam uns minutinhos pra acabar Mas Não vejo reação no time, velho Tá difícil Agora Moiou mesmo Muquiele tava pro ataque Vem essa bola Vem essa jogada dos caras Bateu O que fazer, mano Ou eu dava o bote E tomava o passe, né O cara ia tocar pro Tarra dentro da área Ou Sei lá, mano Enchou o cara beijando o pau da bandeira Esquisito essa comemoração sua, hein Fihão Mas cada um com a sua comparação, né Cada um Qual é o que quer no gol, né Mano Segundo gol do Boateng Bom atacante esse Boateng, hein, mano Ó, que porradão Nossa Um golaço Não tinha muito o que eu fazer A marcação aí Eu tive que ir pra cima Eu coloquei o time ofensivo Todo mundo pro ataque Eu precisava da vitória No final do jogo Tomou um contra-ataque Saiu o gol dos caras Mais um desse maluco aí Boateng Jogou Pisou Olhou bem Falou é o que Toma Toma esse chute Encaixado na lateral da hit Sem chance pro Kaique França E mano 2x0 pros caras Ah, velho Acabou É, rapaziada Oito rodadas Sem vencer Aqui é o que Se aproxima o time, né Dez rodadas Falta só duas Aí chega a dez jogos Sem ganhar, mano Nunca vi isso, mano Muito difícil, rapaziada Muito difícil Aqui o momento da equipe É, a nossa sorte É a gordura Que a gente fez No começo do campeonato A gente continua em nono Ali agora 22 pontos E pra baixo Daí a gente tem O Girono O Alavés O Bilbao O Celta de Vigo O Espanhol Ó, o Espanhol Tá até abaixo de nós, hein, mano O que a gente perdeu Agora há pouco E o Eibar também, ó O Eibar não Quem a gente jogou agora Foi o O Levante Caramba, a gente perdeu Pra um time Que tá na zona de rebaixamento, mano Tá feio, rapaziada Tá começando a preocupar E Tá preocupando muito Preocupando muito, muito, muito No momento Então, vamos lá Vamos lá Vamos continuar E, ó O Verde tá só treinando Só dominando o treino E os caramba Mais gol Que é bom Nosso time parou de fazer gol, velho Nossos atacantes não fazem gol É, fazer o quê? Bora lá Esperar A espera de A espera de Vinícius Júnior Mano, olha isso aqui, velho Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó Meu time O Copo recebeu proposta Esse maluco eu vou vender Ele acabou de jogar aqui Não fez nada É o pior atacante A gente tem no time De questão de overall Claro que eu vou tentar pedir um pouco mais Pedir 5 milhõezinhos aqui, né E vamos lá esperar essa resposta Pedir um pouquinho mais pra tentar levantar a grana E o Boscagli Que é um lateral esquerdo Que eu acabei de contratar Não paguei nada Comprei de graça Recebeu proposta também Tô falando, mano Eu sou monstro nesse negócio de trade Tá ligado? De comprar jogador Não pagando nada E vender pro mais caro depois Só que É, eu não vou vender Porque ele ainda não rendeu O que tem que render no time, mano Isso aqui é pro nosso futuro O moleque é pro futuro do clube Então não vou vender É da, né Praticamente da base Porque chegou novo pra caramba Sem time nenhum Tá sendo treinado aqui Pra substituir o Nátio Quando o Nátio sair Então É, não vou vender o Boscagli Não preciso de dinheiro agora no momento, né Quer dizer, eu preciso Mas eu não vou me desfazer de jogador Que depois eu vou ter que contratar outro Então É, vai ficar aí mesmo Mano Bora que tem mais um jogo agora Contra o Villarreal Mais um time grande E só vamos Mano, começou a cantar uma cigarra lá fora, mano No telhado Sei lá, no quintal Não sei na onde Não sei se vocês estão escutando um barulho aí Mas é uma cigarra Cês acreditam nisso, mano? É só nos meus vídeos que acontecem uns bagulho desses, né, velho? Pelo amor de Deus Bom Vamos lá pra mais uma partidaça aqui hoje Mukele não tá legal pro jogo Então vamos ter que jogar hoje com a dupla Lianco e Mano, Lianco e Léo Santos Dupla brasileira Na verdade é um trio, né? Porque o goleiro Lógico, vai voltar ali o Kaique França Gostei do Kaique França, viu? Jogou bem pacas Deixa eu colocar aqui o... Aqui, ó Cadê? 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 Lucas Piazon Beleza Bora então, rapaziada Partiu pro jogo contra o Villarreal Na nossa casa, né? Bora sem enrolação logo A saída é nossa Mano, dentro do nosso estádio, velho Se a gente começa a ganhar Em cima do Villarreal ali Mano, ia ser uma retomada de vitória muito boa E o Villarreal que mandou a proposta, né? Pra mim ser treinador do Villarreal E estão de olho Os caras estão de olho E estão querendo que eu vou pro Villarreal Eu não saio daqui no momento Que o projeto que eu tenho aqui É muito bom Não sei se vai dar certo Isso aí não tem como eu adivinhar Se vai dar certo ou não Meu projeto, né? No Real vai lá do ali Mas Tamo buscando A tabelinha Ó, tudo de primeira Pique Barcelona Muito, muito, muito esticada ali Ih, rapaz Os caras já vê de frente pro gol O toque De calcanhar Calma Vamos, gente Boa, Piazão Boa, Piazão Veio lá da frente ajudar Ih, contra-ataque pode ser monstro Passe perfeito do Torres Ah, Sesseyong Aí não, Sesseyong Mas agora deu certo ainda Vamos, Piazão Bom passe Bom passe Sesseyong Corta ele Ah, mano Caramba Não tô conseguindo cortar pra dentro Com o Sesseyong O Sesseyong tá meio Enroscadão aqui Boa Boa Tomada de bola Vai Torres O Torres tá bom Distribuindo o jogo ali hoje, hein? Tá quase como um camisa 10 O Torres distribuindo o jogo Toca verde Bom passe Bom passe pro Reinoso Ele não é veloz Mas é habilidoso Boa Bola na área Rolada Piazão É pro Sesseyong Ah, Sesseyong Não alcançou Vai Torres Ah, velho Por pouco que não dá certo A minha jogada, hein? Vamos Vamos, Lianco Lianco Não compromete não, velho Ixi, nossa senhora Agora E agora, rapaziada? E agora? Eu vou do o bote Eu vou pra cima O que que eu faço? Meu Deus do céu Primeira defesa do Kaique França No jogo, hein? Ixi, nossa senhora Sai jogando errado Totalmente confuso o time Boa Olha o Santos Monstro, rapaz Pera aí que a bola volta Bola voltou Olha essa bola na área Bateu O Kaique França De novo, mano Que final de primeiro tempo, velho Que final de primeiro tempo é esse? Kaique França Eu vou até olhar de novo O moleque tem potencial, hein? Nos primeiros dois jogos aqui Vem surpreendendo Vem chamando a atenção E vem salvando o time Por enquanto Kaique França Não tomou, né? Nenhum gol na partida ainda Estamos zerados aqui por enquanto Molecão Continua, continua Que você vai virar titular da parada Já é, mano Já vai embalar como titular aí Só se fizer alguma cagada De novo Conseguiu afastar bem Olha o rebote Golaço No travessão No rebote Meu Deus Que que é isso, velho? Os caras não conseguem fazer gol Olha isso aí, ó Kaique França Deu o murrão Bola explodiu no travessão Ali, tá balançando até agora E olha o chute do horroroso ali Olha o chute do errado ali, mano Jesus amado Jogaram na ponta Lá no CC1, Kaique Bom Depois daquele bombardeio ali, né? Kaique França defendeu Bola no travessão Mano 0x0 Acabou o primeiro tempo E vamos lá É o negócio aí Eu tô aguentando segurar o 0x0 Sempre no primeiro tempo O problema meu é o segundo tempo Que a gente não consegue fazer gol E ainda toma gol por cima, né? Aí fica difícil Defender o nosso time Mas vamos lá, time Eu acredito Eu acredito Que num contra-ataque A gente pode matar essa parada, mano Pode matar Ó É tipo assim, ó Tipo assim o contra-ataque Vai, achei que o juiz tinha dado falta Quase que eu paro ali Achando que o juiz ia dar falta Porque o juiz tá dando as faltinhas Né, juizão Vamos, gente Isso Toca Toca e vaza Toca e vaza Isso, Piazão É isso que tem que fazer Ó o Torres Tocou bem demais Na ponta Reinoso Bora no verde É esses contra-ataques Que tem que encaixar, Lec Toca aqui na frente Boa Bolão pro verde Esperou Ah, tentei o corte Os cortes não tá saindo, mano Antigamente saia com mais facilidade Pera Nossa O domínio do Reinoso ali Se eu perco essa bola aqui Se eu perco essa bola aqui Tá bagunçado Bolão no verde Vamos ver Chegou, né? De fundo, cruzamento pra trás Olha o gol Cece Young no rebote Olha o Olha o Torres Balançou a rede Eu achei que era gol, mano Balançou a rede Eu achei que tinha entrado pro gol É, tô falando Nos contra-ataques aqui É nós que manda Ó, Cece Young de cabeça O goleiro defendeu estranho E aí eu tentei de qualquer jeito Com o Torres Ela bateu na rede Pelo lado de fora Tava sem ângulo também Não tinha muito como fazer Mas É isso aí, moleque É isso aí por enquanto 0x0 E comigo Tamo bem Tamo bem Melhorou o time, viu? Boa tabela Joga na frente Bolão No verde No verde Andando as últimas chances Vamos, time Vamos Velocidade do verde Velocidade do verde Velocidade do verde Ué, o juiz deu tiro de meta, mano O juiz deu falta O que ele deu? Ele deu pênalti Falta, né, juiz? Caramba, velho Uma falta duríssima ali Ih, rapaz Machucou o verde Ah, mano Um dos principais Senão o principal jogador Do time machucado, mano Ô, meu Deus Olha o meu elenco, mano Não tem ninguém pra colocar, velho Ninguém pra colocar Eu vou colocar o Michel E aí eu coloco O Lucas Piazon Na posição dele de origem Que é a ponta direita, né Colocar o Lucas Piazon Pra jogar ali Deixa o Michel no meio de campo Não acredito, mano O principal jogador do time Se machuca É muito azar demais E aqui Aqui eu vou tentar um cruzamento ali Ó, vamos ver o que eu consigo fazer Não sei o que vai dar pra fazer Não dá pra fazer nada E agora? Pode dar Ih, rapaz Bola quicada no contra-ataque Vamos, filho Vamos, vamos Pressiona ele Pressiona Boa, time Boa, Léo Santos, rapaz Vem lá de trás pra tomar Não, gente Essa bola nem não Calma aí, Cotão Boa Vamos Toca no Torres Tabelinha Passa Torres Tá reganhado Tá reganhado Bolão pro Torres Dominou Bateu Pro gol Do Real Vai lá, Doni Tamo lá na frente No placar, rapaz 1x0 Torres Quem criticou o Torres Será cobrado Eu nunca critiquei o Torres Sempre falei que ele é monstro Tá lá, moleque Fernando Torres Agora Faz o terceiro gol dele Na temporada Com a camisa do Real Vai lá, Doni E, mano Eu acredito, velho Agora é segurar Agora eu vou retrancar tudo Vamos recuar o time E vamos segurar essa vitória, mano Voltar a vencer Em cima do Vila Real Nada é melhor, né, mano Nada é melhor do que vencer Um time grande Um time gigante Da Liga Espanhola E olha a tabelinha Bonita tabelinha com o Michel Que acabou de entrar Olha o passe do Michel, mano Categoria, hein Esse Michel que entrou agora No lugar do verde Que se machucou Acabei de colocar Já deu essa assistência Tá lá Fernando Torres Camisa 10 Mano Vamos, vamos Que esse é o caminho, moleque Esse é o caminho Conseguimos fazer um gol Depois de tanto tempo O meu último gol Eu tinha feito Tinha sido com o Torres Então o Torres começa A ser importantíssimo ali Vamos lá, Torres Continua, moleque Continua nesse pique Vai bola ali Boa, Lianco Foi bem agora demais O Lianco Bola no Torres Em cima, Torres Isso Ai, eu esqueci Que eu não tenho mais o verde Na velocidade, mano Esqueci Mas tem o Piazão Que também é bom Bom corte Passou mais um Foi levando, levando Dominou, bateu Ah, tinha marcação Vamos Cadê o caramba do time agora Javi Moiano Toca na frente Se desfaz dessa bola aí Isso Tabelinha Bonito Dominou Javi Moiano Eu vou invadir a área com ela, mano Toca pra trás Bolão pro Torres Desviou Olha o Javi Moiano Não tá valendo Não tá valendo Nossa Gol do Javi Moiano, mano Quando que isso tinha chance De acontecer, velho Olha isso, mano Ui, a pressão Pressão no finalzinho O Real vai lá do Lí Vai dando um show No Vila Real, hein Só dá a nós No final do jogo, moleque Aí sim Aí eu fico animado Agora eu fico animado Pra gravar o próximo episódio Aqui pra vocês O goleirão saiu jogando errado Vamos, Piazão Nossa, quase que eu consigo Lá um Sei lá Um chute de Um Aitai aqui no ar Aqui e fico com a bola Ih, rapaz Calma aí Que não acabou também, né Calma que não acabou Esse cara tenta no contra-ataque Esse bolão, Léo Santos Ai, quase que eu faço pênalti Quase Meu Deus do céu Essa bola tocada Boa Chuta pro mato Que o jogo é de campeonato Tá valendo um contra-ataque Agora Juizão Juizão encerra O Juizão encerra Fernando Torres Aos 35 minutos Do segundo tempo Foi lá E balançou a rede Tá aí o homem aí, ó As câmeras focam nele Mano Contratei ele pra isso, véi Pra decidir as partidas mais difíceis Ele tem que aparecer, mano Ó Comemoração dele ali com o Léo Santos Entrosamento de Torres com o Brasileiro Ali está o Léo Santos, hein Os dois estão entrosados Então é isso, rapaziada Voltamos a vencer Depois de oito rodadas Sem vencer A gente consegue Uma vitória em cima do Vila Real Que é o time que quer me contratar, né Então vamos avançar Vamos ver como é que ficou a tabela Ficou assim, então a tabela Ó, oitavo colocado agora 25 pontos Subimos uma posição E passamos o próprio Vila Real Que era o oitavo Trocamos de posição com o Vila Real ali 26 pontos É, 25 pontos, desculpa E a gente continua subindo Agora, moleque Agora vamos embalar nas vitórias Vamos embalar na vitória, rapaziada E... Mano, 28 pontos Dá pra chegar na próxima rodada Dá pra chegar a sétimo É isso aí, véi Quem é o... Os que tá caindo ali Ah... Tá, então vamos continuar, moleque Vamos continuar esse pique Nesse ritmo Que é nóis, rapaziada Bom, eu vou encerrar esse episódio por aqui Já fizemos aí... Três jogos, né Desculpa aí como ficou um pouco Meio confuso Um pouco meio travada a minha voz É porque eu tô... Com a garganta um pouco zoada Ó, o Lucas Pézão subiu overal Tua garganta bem zoada, mano Então desculpa Se ficou meio lenta a minha voz Sei lá, eu acho que eu tô falando estranho Tá ligado? Eu percebo que eu tô falando meio esquisito Mas é por questão da minha voz aí Valeu? Ó, Michel parece estar ficando mais popular Ó, tem nível de astro, moleque Legal esse Michel entrou Deu uma assistência muito boa Ele tem... Ele tem assim... Ele é um bom jogador esse Michel Mas não aguenta jogar a partida inteira Deu pra ver ali que ele não tem físico Pra jogar a partida inteira Ele não aguenta Mas é isso aí, ó E o Lucas Pézão também tá tomando Efeito de astro no time Então é nóis E mais torcedores Ih, rapaz Mais um Fernando Torres É um sucesso com a torcida Olha a torcida Adora o Fernando Torres Produtos Com o nome dele Estão se esgotando Que faz dele um recurso muito valioso Ó o Torres, moleque Ó o que o Torres fez, ó As vendas de produtos licenciados em jogos em casa Aumentarão Sua receita com sóstas aumentará Ou seja, eu vou ganhar mais dinheiro Com o Torres O Torres é o cara que vende camisa O Torres é o craque da galera, rapaziada Então, tá aí Ele chama, né Ih, mano Olha isso aqui Fratura Nossa, velho O verde sofreu uma lesão Fratura, velho Ocorreu uma tentativa de desarme E... Parece que ele fica só... Não, só volta em fevereiro Só ano que vem Ah, não acredito, mano Perdeu a temporada, velho Perdeu a temporada Eu não acredito nisso Caramba O verde perdeu a temporada Quer ver o calendário? Quanto que vai ser fevereiro? A gente tá em dezembro, ó Mano, perdeu quase tudo a temporada Vai voltar só no finalzinho Olha o tanto de jogo que vai perder Ah, não, mano Brincadeira, rapaziada Uma baixa aí Só que a gente tem sorte Que logo chega o... O Vinícius Júnior, né Ó, daqui mais duas rodadas Chega o Vinícius Júnior E já vai ter que entrar como titular Pra substituir o verde É uma pena, é uma pena Mas, ainda bem que eu fiz Essa contratação pontual Do Vinícius Júnior Ele vai estar chegando aí Por empréstimo Por uma temporada Fechou? Tamo junto É nóis Valeu E eu fui, rapaziada Até o vídeo de amanhã 8 horas da noite E comenta aí O que vocês acham De eu fazer uma Master Liga no Brasil E, mano Não esquece de passar No meu segundo canal Clica no primeiro na descrição Se inscreve lá Que eu vou estar postando Master Liga do Brasil No Campeonato Brasileiro Da Série B lá Se vocês curtir a ideia Então, vai lá no meu primeiro canal No meu segundo canal E se inscreve É nóis Tamo junto Valeu Abraço, rapaziada